A pessoa morreu na tarde do último sábado, após ser vítima de um acidente de trânsito. A colisão entre dois carros, seguida de capotamento, aconteceu no bairro Cascavel Velho, portanto, no perímetro urbano. Segundo informações, o Vectra seguia pela rua Suíça, quando atingiu o Fiat Ideia que transitava pela rua Áustria. Com impacto, o Ideia acabou capotando. O motorista morreu no local do acidente. Morreu de forma instantânea. Socorristas, médico e oficial de área do Corpo de Bombeiros foram mobilizados, mas só puderam confirmar a morte da vítima. Ele foi identificado como Eberson Vincentin, tinha 42 anos. O Vectra, após a colisão, saiu da pista e atingiu um muro que também ficou danificado. Este motorista teria abandonado o automóvel e fugido do local sem prestar socorro. Sem prestar socorro. Vai ter que se explicar com a justiça. Lamentável, hein, amigos? Às 11 horas e 58 minutos, no perímetro urbano, é uma via asfaltada, ainda que não tenha ali faixa de pedestre, mas não veio o caso nesse momento. Eu imagino que deva ter ali placa de preferencial. Enfim, aconteceu um acidente e a pessoa acabou morrendo. Enfim, aconteceu um acidente e a pessoa acabou morrendo.